Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program no nosso terceiro episódio eu acho é acho que é o terceiro episódio né já estamos aqui agora com uma das melhores sensações do jogo que a sensação de você abrir um armazém e simplesmente sair pegando todas as estruturas que você precisa para começar a loucura né porque agora começa a loucura agora eu agora tiraram nossa coleira agora né depois que você faz ali a fábrica de fábricas ali você fica realmente tranquilão no jogo deixa eu só pegar aqui um pouco mais de eletricidade provavelmente vai faltar lá e eu tô com alguns algumas coisas a mais aqui na mão que eu não preciso tanto deixa eu jogar para cá essas placas embaixo ferro não tá bom só isso por enquanto aí beleza e jogar esse ferro para cá não beleza vamos lá vamos embora vamos atrás daquele outro é que hoje nós vamos mexer com as pesquisas né vamos atrás desse aqui agora esse aqui vai ser este e aquele cobre ali né aquele tem outro e aquele esse cobre e vamos fazer esse ferro agora detonar ele o máximo que for possível eu começar aqui já colocando aqui uma uma extração Zinha aqui eu quero tentar pegar todos aqui pega todos aqui pega todos e aqui eu consigo pegar todos consigo pegar todos aí três tá bom três é o suficiente aí para esses três eu vou fazer um um esquema aqui que eu usei muito na na outra temporada deixa eu só dar energia para eles aqui já vou dar energia já direto com uma torre eólica né deixa eu consigo pôr uma aqui que dá energia para todos aqui ó perfeito dessa forma e aqui a gente vai trabalhar da seguinte maneira deixa eu só ver a reta ali do cobre ele tá para lá né se eu puxasse um pouco mais para fora aqui dessa puxasse um pouco mais para cá acho que dá bom mas vamos vamos lá como é que funciona isso dá para fazer um pouquinho de baús para acelerando dá para fazer mais vinte e seis baú então faz mais dez não tem problema como é que isso aqui funciona ele funciona claro né tá sempre da mesma maneira né eu preciso de um storage no meio para controlar esse essa demanda né e eu já vou trabalhar com ele aqui já vai sair o material já fundido né então isso aqui vai ser só para fundir material só que aqui é o seguinte eu quero que ele tenha um buffer só dele de entrada então vou trabalhar já direto com dois dessa forma que é o que eu posso trabalhar no momento né então vamos puxar aqui ó desta forma aqui assim acho que dá para colocar aqui né na verdade eu tenho que entrar pelo segundo andar dela para ficar mais eficiente porque aí eles vão puxar tanto faz se tem automação se não tem eles conseguem puxar tudo que tá em cima eu vou colocar aqui ó e aí vou puxar esse aqui para cá e puxar este aqui para cá dessa forma a gente tem uma extração completa aqui do ferro provavelmente com esteira cheia provavelmente eu preciso para fazer a pesquisa de drone porque aí eu posso talvez adiantar ó para mais mais um drone de construção sem acho que se eu consigo fazer na mão em esse sem enquanto isso e a velocidade do drone 200 putz aí já começou a ficar caro né eu acho que eu consigo fazer na mão boa parte disso deixa eu só pegar ali umas porque eu tenho material então não preciso fazer muita coisa na mão agora eu posso simplesmente como é que tá a gente tem que pegar também mais carvão carvão aqui que eu tô bichado de carvão pegar aqui ó um pouco de combustível aqui ó 1234 combustível deixa eu pegar aqui algumas placas de circuito são chapas não data são bobinas e placas de circuito que eu preciso né isso deixa eu ver aqui eu vou passar para cá a pesquisa dos drones passar para frente aqui um para ter mais um drone e um para aumentar a velocidade dos drones então aqui eu vou pegar placas de circuito vou pegar umas quatrocentos que tem disponível e bobinas eu acho que eu tenho disponível aqui ó tem bastante alguma duas três beleza e fazer manualmente aqui enquanto isso aí dá para fazer 300 certinho nunca mais um dois três um dois três perfeito é o que eu preciso só deixar fabricando aí e esquecer né enquanto isso vai desenvolvendo lá todo o layout só tem que tomar cuidado porque a bateria vai precisar que só continuar voando assim né aí vai ficar dando trabalho mas eu reabasteci aqui o o bichinho então tá tranquilo ah lembrando que o intuito disso aqui é pesquisa tá o intuito desse episódio aqui é realmente a pesquisa só colocar aqui para construir isso aqui e vamos lá normalmente o que que eu faço no early no early early game logo no comecinho lá eu coloco é um cadê aqui eu coloco um smelter aqui de frente e coloco ele para puxar o material jogar de volta para dentro né dessa forma assim eu não preciso ficar parro de ano tudo de uma besteira fazendo aquela loucura de sempre né normalmente eu faço assim porém quando chega nesse estágio aqui onde eu tenho já muito material disponível para construção eu posso abusar da seguinte maneira que essa aqui ó eu coloco na diagonal dessa forma coloco na diagonal dessa forma aí eu consigo dobrar a minha produção então só vai puxar daqui de dentro para cá falar dessa forma aqui eu dou um ctrl c né para copiar assim e já uso nesse momento direto e já encaixo aqui é que ele não não tá encaixando vamos ver vou clicar aí encaixando sim e encaixa esse outro aqui encaixo esse outro aqui olha isso no espaço curtíssimo eu tenho oito smelter preparado para derreter o ferro o smelter ele tem um tamanho de três de altura não ele tem de dois de altura eu acho que ele tem então eu consigo passar a esteira por cima dele da fábrica não dá um dois três de altura é aqui mesmo é aqui mesmo e aqui eu vou abastecer então eu consigo fazer um abastecimento total aqui por cima tranquilo posso dar a volta por aqui ó posso fazer isso aqui isso aqui e isso aqui ó para dar a volta de novo tá então nunca vai ficar faltando nada para entrar aqui nesse sistema deixa eu colocar aqui vai ser as entradas eu acho que seis é o suficiente mas vou pôr nove só porque eu posso fazer o seguinte vou fazer logo todos dessa forma certo e vamos dar energia para esse cara aqui uma antena eu coloco jamais vou colocar aqui antena aqui ó aqui ó pimba falar com isso aqui eu já tô torando já produção produção não né o armazenamento nem passa para cá nem consegue passar beleza se passar algum tem os outros de trás ali para para completar o certo eu já ter colocado a receita né mas aqui é simples é só eu copiar aqui ó é colocar a receita do ferro aqui copio e saiu colando nas demais dessa forma então aqui agora a gente tá derretendo ferro agora igual a gente a gente grande e aí eu posso utilizar o meio ea parte de fora para retirar o material tanto faz eu posso utilizar o meio a parte de fora eu vou utilizar para aí que ele pegou por cima aqui vou utilizar o meio para isso aqui ele vem para cá que eu vou ir para o lado de lá né então vai sair para cá esse material e aí daqui eu faço aqui aqui para cá e para cá só que eu não sei se ele vai soltar certinho aqui mas eu acho que dá tempo se ele não produz tão rápido não porque esse aqui vem para não temos um problema aqui ó então vai ter que ser por fora mesmo é as fábricas que você consegue tirar pelo meio os aqui nos smelters não dá tem esse detalhezinho aqui nos smelters que eu acho que eu coloquei eles muito longe eu acho que eu poderia ter colocado mas aqui não tem como eu colar um no outro é que pelo meio mesmo é só as fábricas porque aí dá o espaço certinho para conectar né que a fábrica ela é um pouco maior a lá mas tudo bem não tem problema a gente pode tirar por fora tá isso aqui é o de menos ó vem aqui e tiro tudo que eu coloquei e agora eu posso passar por fora aqui ó esteira ou eu posso passar coladinha a esteira né tanto faz ou eu posso passar ela em linha reta fazendo um quadradão né eu posso fazer assim ó um quadradão ou eu posso passar ela colando na tanto faz aqui não tem problema tá vai dar na mesma aqui não passa aqui até aqui e daqui vem para cá o certo mesmo era eu fazer o contrário né era eu puxar as duas vindo pelo mesmo lado então não faz sentido eu fazer essa daqui da volta de novo então vou remover essa aqui e daqui a gente vai puxar para cá de volta que aí as duas morrem ali no mesmo local aqui e aqui ó e aí a saída fica por um lado só sem ficar precisar fazer o ferro da toda a volta por aqui ó já tenho mais um drone de construção agora eu tenho quatro né o que agiliza o processo e eu vou aumentar a velocidade deles aqui agora fazendo a próxima pesquisa então vamos lá colocar a saída aqui do material certo aqui nós temos agora uma bela de uma produção early game aqui de placas de ferro bem concentradinha bem bonitinha tudo certinho tudo como manda o figurino certo e agora eu vou fazer a mesma coisa só que aqui nesse cobre né então vamos colocar aqui as extratoras o jogo também avisando ali que eu posso já construir o laboratório eu sei disso jogo calma uma duas não coloquei a outra maluco duas e dá para colocar pegando ali embaixo 5 não dá para pegar 6 sacanagem tá bom 5 tá bom pegou todos os veios aqui isso que importa coisa linda e nós vamos trabalhar no mesmo esquema então o que que eu vou fazer eu vou copiar isso aqui e vou colocar ali de uma forma onde eu possa simplesmente dispôr as coisas né então vou dar um ctrl c aqui para habilitar a blueprint vou copiar tudo isso aqui é certo eu já posso mudar a blueprint a receita por aqui não posso mudar isso aqui por assim por aqui ó receita isso aqui é o é o mod que faz e aqui eu já coloque a receita agora vai ser de placas de cobre certo então eu vou colocar ela para que elas fiquem na mesma reta vou colocar aqui ó a entrada vai ser por aqui vou deixar ela tipo na mesma reta assim ó vou por aqui eu acho deixa eu ver se aqui dá para colocar é mas aí vai ficar meio estranho correto seria tipo aqui ó que aí eu usaria as duas juntas aqui ó pronto aí e agora vamos puxar tudo que precisa ser puxado daqui deixa eu já colocar mais uma torre eólica aqui né porque ela tá dando um alcance muito maior do que o que é do vanilla e aqui agora é só conectar as bichona conecta aqui conecta aqui e daqui conecta para cá começa a extração negócio de blueprint nossa mano eu não joguei a primeira vez o da inclusive foi um dos motivos de eu ter parado a primeira temporada foi porque eu vi que para mim não ia dar tá eu tenho um estilo de jogo que é muito agressivo e no jogo não tinha blueprint ainda na época da primeira temporada e aí eu comecei a fazer coisas enormes e eu vi que ia tomar muito tempo aí eu resolvi desistir aí não deu não para mim a primeira temporada por isso que na segunda temporada eu consegui até o fim tranquilo porque mesmo com quatrocentas horas de jogo da segunda temporada foi tranquilo jogar porque eu tinha facilidade de construção né eu podia construir coisas muito grandes num tempo muito menor então foi esse um dos principais motivos da primeira temporada ter sido cancelada e eu tenho iniciado a segunda temporada depois que teve as blueprints né no na primeira temporada eu cheguei até usar um mod que ele copiava os sorters ué ele não colocou não mudou a receita ah eu acho que era só para salvar não tem problema eu mudo aqui ó mudo manual cobre e aí só copi cola a energia já regou já era esperado dá para copiar receita com a fábrica em construção ainda vamos lá vamos espalhar aqui mais umas antenas aqui porque o disjuntor vai cair colocar nos cantos aqui que aí não atrapalha tanto né porque até eu fazer a parte do aço ali inclusive eu posso usar até uma daquelas saídas ali para fabricar aço já né deixar separadinho aço que eu vou usar bastante acho que até aqui já tá bom velocidade dos drones é fogo no começo do jogo né Nossa e para lá construindo e aí já resolve esse problema da energia apesar que lá só falho ela falhou porque tá desconectado da rede né Marcelo show conectar na rede aqui ó colocando uma antena no meio e aí já vai ligar tudo de novo lá aí pô ligou tudo show de bola então agora nós temos uma bela de uma produção de placas de de ferro né e placas de cobre aqui já vai dar um belo de um adianto aqui para gente então eu posso simplesmente repetir essa mesma estratégia agora para fazer as produções do que eu preciso o que que eu preciso eu preciso de placas de circuito não é isso precisa de placas de circuito e preciso de bobinas tá a bobina ela só vai cobre né a bobina só vai cobre vai bastante quatro placas de cobre né o problema é que a placa ela vai placas de cobre vai placas de ferro né então por isso que tinha que agilizar esse processo todo aqui então a ideia aqui é só essa produção de cobre aqui ela vai ser inteira só para é como é que é nome só para produção de ciência nesse planeta aqui tá então o que eu consegui produzir de placas aqui dessa produção aqui vai ser só para ciência então não vou tirar placas daqui para mais nada deixou aí os outros o outro cobre a gente vê o que consegue fazer nesse meio tempo que eu não quero tomar um lock aqui à toa não então vamos lá próxima produção é o baú vamos entregar um baúzão aqui no meio presta só tirar essa parte aqui depois eu eu plugo onde eu quero só tirar esses biquinho aqui aí pronto certo e aqui é o seguinte eu preciso de duas produções eu preciso de uma produção que eu posso colocar em linha reta aqui que vai usar os dois e eu preciso de outra produção que vai usar só um deles aí eu posso até utilizar um splitter consigo fazer um splitter se eu parar essa produção aqui agora dá para fazer um splitter rapidinho buildings splitter dá para fazer 297 splitter marcelo não mas eu só quero faz 10 só já ficar na mão e depois retoma a produção de 57 de ciência beleza deixa fazendo splitter então dois baús aqui no mesmo esquema e agora vai entrar as fábricas né a loucura está instaurada eu acho que aqui é linha de divisória né deixa eu ver a linha é um trópico aqui pode me atrapalhar esse trópico aí talvez eu vou puxar essa produção um pouco mais para trás e para baixo puxar ela talvez mais para cá acho que aqui tem espaço dois aqui vamos ver se vai dar certo eu vou começar pelo lado mais fino aqui eu acho que eu acho que eu fiz errado né tem que ser aqui na diagonal é deu não pegou ali em cima do carvão não achei que o carvão poderia me atrapalhar mas não me atrapalhou não não sei se a distância vai ficar boa poderia é que se eu colocar esse aqui perto os outros dois da ponta tem que ser longe né porque senão não cabe mas aqui eu acho que vai dar bom aqui e aqui é isso mesmo aqui e aqui e agora é só passar o sorters cada um para sua fábrica lembrando que só é possível do terceiro trópico para frente tá se você tentar fazer isso do que eu quero dizer do terceiro trópico como é que solta a câmera mesmo é o F não é o J o J aqui ó é isso só é possível do terceiro trópico terceiro top que eu digo é esse terceiro grande aqui tá então aqui é um dois três ó tá vendo eu tô fazendo aqui nessa área aqui ó eu tô na verdade eu tô fazendo aqui né eu já tô fazendo no grande já do meio que é o ideal para você trabalhar com blueprints grandes esse aqui tá esse aqui ainda chega a funcionar mas quando chega aqui aí já começa a zoar já tá vendo um dois três dois três na verdade é do quarto do quarto para frente você já trabalha tranquilo já com blueprints aqui desse aqui para cima é só blueprint específica para esse para esse trópico aqui vamos lá vamos voltar aqui para os trabalhos então eu tava colocando sortas né lá continuar puxando material para dentro desses cara aqui aí beleza todos vão ser abastecidos é esse aqui com uma produção que já tá na frente do do ferro aqui eu vou entrar com cada um por um lado como é que eu vou tirar por aqui agora hein porque eu acho que aqui não vai dar para pôr esteira tá mas eu acho que não vai rolar deixa eu ver aqui se vai rolar não vai rolar manter um carvão aqui ó eu não posso tirar ainda não tenho a tecnologia para isso mas na verdade eu até tenho se eu for atrás de fazer o aço ali né eu poderia tirar só um pedacinho desse carvão aqui que tá bem em cima ali de onde ele me atrapalha ah não mas dá para tirar por aqui também tô vacilando tô falando besteira falando besteira vai dar sim vai dar sim então aqui nós vamos trabalhar com cobre e ferro então aqui vai ser as placas de circuito placas de circuito copia e cola em todos certo então vai ter uma entrada eu arrancar esse cara aqui aqui eu vou pôr um splitter só tirar essa mensagem aqui da frente aqui que aqui vai ter um splitter mais ou menos é esse aqui que sai por cima os dois sai por baixo não os dois sai por baixo esse aqui ó ele vai ficar nessa posição aqui ó assim daqui entra aqui daqui vem para cá daqui ele traz o cobre por aqui e ele vai ter duas entradas né a entrada principal mesmo é aquela ali né que do outro lado ali não tem como poderia entrar com material por cima né eu acabei de falar isso e fiz diferente né se eu entrar com material por cima vou ter uma entrada muito mais safe se constrói aqui tira aqui e aí eu faço aqui ó 3 de altura e aí não vai deixar fazer a curva muito perto vamos entrar então pela lateral vou entrar pela lateral então aqui é um dois três é isso que eu tô falando aí aqui eu consigo vir por aqui mas se eu tirar esse aqui eu consigo construir para cá tem quase certeza só apertar o botão aqui para ver se sobe a um dois três é isso mesmo aí eu consigo fazer essa curvinha macetosa aqui ó eu dou entrada do o material aqui por cima e eles conseguem puxar para baixo tranquilo né porque a produção aqui da placa de circuito é dois para dois então se eles derem entrada junto eles vão ser produzidos juntos sem problema e aqui eu só vou precisar para esse por enquanto mas eu vou colocar um splitter só para garantir depois eu precisar puxar alguma coisa diferenciada tá na mão né só que eu vou ter que dar entrada pelo lado também né porque aqui não vai dar distância a gente pode até testar mas acho que que não vai rolar daqui um dois três é não rolou então vou puxar pelo lado igual fiz com o outro por aqui na verdade tem que ser mais um né aqui dois três deixa eu ver se ficou muito perto é esse aqui ficou muito perto em vai dar uma entrada mas eu só preciso de dois aqui na verdade né só preciso de dois sorte eu não preciso de três aí tá fiz errado ainda é aqui ó não tava certo é aqui ó eu coloquei para colocar cá mas nem precisava eu preciso que entre pelo menos dois então 12 sorte para você e 12 sorte para você e aí produção aqui já começa já começa a torar a fabricação é fiz errado mesmo cabe a usando aqui a área onde eu vou puxar o material tem que puxar um pouco mais para trás essa esteira aqui mas já já o tá certo importante é começar a produção e aqui também né não aqui passa acho que aqui passa deixa eu ver é aqui passa só errei mesmo aqui ó que não vai passar não falar muito perto puxar um bloco para trás aqui 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 e aqui e aqui legal e tá aqui pra cá e daqui pra cá ele não vai deixar garoto peraí que eu vou tirar você até lá em cima quero ver se você não vai deixar aqui e daqui ele vai plugar lá em cima né vamos ver se agora eu posso passar por aqui ae pô lá agora eu posso passar esteira por aqui muito bom tira tudo aqui certo e agora nós temos já uma saída de material na verdade não temos ainda né eu tenho que puxar as esteiras em volta aqui tá só tô com 100 esteiras deixa eu pegar mais aqui prontinho retornando o ícaro tá com a luz ligada hoje né hoje ele tá com a luz ligada hoje o farol de milha tá aceso passar aqui mais algumas esteiras aqui por aqui por aqui e aqui linha reta vai sair por lá né aqui eles se juntam e vai embora é isso mesmo não peraí vai embora ainda não eu vou decidir ainda como é que vai ser essa saída aqui só puxar um biquinho para cá para não perder o alinhamento esse aqui eu vou tirar por aqui né e esse aqui vai ser por aqui pode lugar aqui e agora sim um sorte é para cada um para você 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 e um para você se eu já coloquei não e um para você também beleza aqui nós temos a produção de placas de circuito agora vou fazer a produção de bobinas que é o mesmo esquema só que só entra cobre tá armazenar placas de aço e de ferro nunca é demais tá então não tem problema eu posso extrair todo cobre e ferro do planeta que as placas de cobre e de ferro são sempre as primeiras são sempre a primeira demanda eu acho que eu vou fazer uma produçãozinha de aço aqui ó fazer uma produçãozinha de aço aqui só para já deixar fazendo vai ter um baúzão aqui nessa é que eu vou me atrapalhar né dá para por aqui ó e aqui eu vou fazer um trabalho com o esquema normal de produção aqui ó um smelter produzindo eu não pesquisei o aço a cabeça onde Marcelo eu achei que eu já tinha pesquisado aqui pô eita gastei 300 de pesquisa e não pesquisei o aço que mais que tinha para pesquisar aqui acho que era só eu aço mesmo né vacilei é era só o aço mesmo pelo menos por enquanto as próximas já envolve tudo pesquisa vermelha acontece eu já fazer aqui a toda a estratégia aqui puxa para cá joga para lá copia cola um para cada aqui e aqui pronto aqui vai produzir só o aço deixa eu só consigo fabricar mais 24 eu preciso de 120 para pegar lá mais placa de circuito e mais bobina caramba esqueci completamente eita dá para fazer mais 300 mas não quero mais 300 não só quero eu tirar aqui sem e aumentar para 120 pode produzir 120 só que eu preciso para fazer o aço enquanto eu vai fazer essa pesquisa deixa eu terminar ali o o layout agora ir para as bobinas né que é só fazer aquela cópia bonita é um control C aqui eu vou copiar essa área aqui ó assim que tiver a mais eu tiro depois usar agora e eu posso até deixar dessa posição eu acho que a entrada tá já tá certo eu só vou precisar tirar a placa por aqui né talvez jogar um pouco mais para cá tá vendo a linha do trópico me atrapalhando mas eu puxar bem para cá eu consigo mas na linha do trópico não consigo então talvez aqui seja um bom local aqui ó eu consigo tirar os dois por um lado só eu acho é assim pode ser aqui que se dane deixa eu descer aqui que eu tô muito alto bom esse aqui não vai ter né então deixa eu já deletar esse aqui ó esse aqui não vai ter e esse aqui o cobre vai entrar por aqui ó deixa eu mudar a receita aqui vou fabricar bobinas só copiar e colar as receitas copiando tudo e colando pronto todo mundo com bobina certo pode ver que tá dando até uma travada aqui ó desse lado aqui a esteira não tá nem saindo mas agora ela vai começar a sair porque vai ter duas produções agora utilizando ela e botar uma antena aqui na verdade ó minha energia foi para o saco ó vou pôr uma antena aqui em algum lugar aqui ó gastei tudo a energia do meca o tanto de energia que consome essas blueprint quando começa a copiar e colar e ao mesmo tempo fazer produzir ó produzir no ícaro só lá como é que fica a energia do bichão eu tirar isso aqui de cima que ficou para mais ó já começou a fazer bobinas já certo vamos ver se já começou a produção já fazer uma anteninha aqui né para acelerar minha carga ah mas eu não tenho pedra se tivesse pedra na mão conseguiria fazer já aqui mas tem que ir lá pegar pois eu faço isso aqui é só vai carregar aqui agora que tava construindo né os drones e aí eu vou tirar esse material por aqui e por aqui e a gente vai usar essa área aqui agora para pesquisa e esse aqui também é por aqui e vai por aqui assim e aí como é que eu vou fazer essa pesquisa o certo mesmo era eu passar um por cada lado né e tirar a pesquisa pelo segundo bloco então vou cancelar essa construção aqui espera aí cancelar ela aqui e vou mudar esse esquema colocar pesquisa nessa área aqui ó eu vou fazer acho que nós acho que nove tá o suficiente eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um de dois de pesquisa para um de um de pesquisa para dois de produção então vai ficar pesquisa produção pesquisa produção fazer assim ó dois de pesquisa e um de produção então esse aqui vai ficar para produzir dois de produção e um de pesquisa esse aqui vai ficar para produção e esse aqui do meio vai ficar para pesquisa vou fazer dessa forma é que eu passo por aqui tela na frente certo e aqui é só lugar agora o sorte para você para você opa e um para você e do outro lado a mesma coisa para você para você e um para você com isso feito dessa forma eu posso agora peraí que eu coloquei juntinho aqui né não vai ter que cancelar ou copia aqui um de espaço um dois três agora sim opa agora sim um dois três só que aqui eu tenho que trocar para pesquisa vacilo zinho aí quase mas eu ia acabar me tocando em algum momento esses dois e por esses dois depois eu posso trocar esse de pesquisa para produção também né e mandar toda pesquisa azul para outro local que provavelmente vai acontecer em breve né porque não tem como não acontecer isso deixa eu botar uma antena por aqui assim e plugar as pesquisas colocar dois acho que dois tá bom lugar para cá certo e só não tá chegando as placas agora providenciar a chegada das placas de circuito ó como ó como expandiu já nesse episódio aqui só porque tinha tudo na mão para construir essa é a diferença de você é perder um tempinho no começo ali fazendo as suas fábricas de fábricas né para você ter tudo na mão você precisar então se eu precisar de esteira eu pego se eu precisar de só eu pego se eu precisar de esmelter eu pego se eu precisar de fábrica eu pego só preciso fazer uma de baú né porque às vezes eu preciso de baú se eu precisar de mais energia eu vou lá e pego mais torres eólica se eu precisar de poste eu também tenho já disponível e eu acabei de fazer a pesquisa do do aço não ainda não falta 3 não 23 agora tá fazendo a pesquisa por aqui pelo laboratório mas se eu quiser fabricar na mão também para agilizar ainda mais a pesquisa também dá mas é por isso que eu vou copiar aqui ó copiar isso aqui e vou colar aqui deixa eu só peraí deixa eu só soltar a câmera aqui eu preciso ver melhor aqui onde eu vou engatar isso aqui que vai ser tipo aqui ó vai ser aqui ó e aí para colar né não dá para colar normal você tem que segurar o shift para forçar nem segurando shift o jogo tá deixando que não tá deixando aí é porque eu copiei um pedaço do do trópico ali tem que pegar daqui ó acho que aqui dá vamos ver também não deu vou ter que pegar só a pontinha tem que pegar daqui para lá acho que assim funciona também usar agora posso colar um no outro aqui aí ó pronto garoto é cadê o sorters não copiou o sorters de entrada filha da mãe você 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 não copiou nenhum sorte maldito pronto aí depois eu transformo tudo isso aqui em produção de pesquisa azul e mando para outro local para fazer as pesquisas vermelhas agora nós temos é os nossos laboratórios prontos né deixa eu só colocar aqui agora para fazer minha pequena produção de as que nós vamos usar muito no próximo episódio então aqui copia e cola certo e eu trago eu acho que eu vou entregar direto nas produções e vou jogar o as para cá para dentro pronto é acho que eu vou fazer isso mudar aqui né entregar direto aqui ó passe linha reta para cá e para cá e eu já faço aqui ó ao invés de puxar do baú não tem necessidade nesse caso aqui puxa aqui e puxa aqui aí eu já começo a produzir meu próprio aço agora aí garoto tá rápida produção do assim aí eu gostei agora eu curti pegar um pouquinho aqui na mão né que o aço não faz no replicador tá o aço não é impossível fazer por aqui ó não faz na mão e eu vou precisar dele para poder produzir a próxima etapa aí do jogo que é a parte do petróleo né da extração do petróleo das refinarias de petróleo mas eu acredito que por esse episódio aqui já concluímos o objetivo e cara bom o cobre já regou aqui ó já gastei aqui quase todo cobre mas é porque eu tô produzindo aqui né então ó tem bastante minério já extraído aqui ó então tá tranquilo muito bom finalizados por aqui a gente se vê no próximo a não pera antes disso vamos ver o que que eu tenho aqui para para pesquisar que só vai pesquisa azul aqui ó o logística 2 né para as esteiras mais rápidas e o sorte mais rápido do problema dessa aqui é que eu acho que eu vou precisar de fazer o motor as verde e o motor verde ele tá aqui ó a muito bom que que adianta eu fazer logística 2 e eu precisar da pesquisa vermelha para poder produzir os produtos de lá meu Deus do céu tá pula essa ó painel solar mas nesse sistema aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa com ele aqui embaixo já são ó pesquisa pesquisa aqui de petróleo da parte do petróleo pesquisa da que da química né aqui também ó só pesquisa azul x-ray já vai vermelha aqui vai vermelha aqui vai tudo vermelho tô focando só nas que vão azul agora tá perdão não soluço aqui do nada aqui não vai adiantar fazer essa porque eu preciso ou vai a essa aqui gasta muito mas eu posso fazer ela é barata vou fazer a pesquisa ela só vai o que é mais ali ela vai vidro e placa de circuito hum tá ok e aqui acho que acabou né vou fazer essa aqui só de zoeira é aqui eu já preciso da vermelha agora até a mk3 e nos upgrades que que eu tenho aqui eu posso fazer já para observar o o que tem no meu sistema né de recurso muito boa essa aqui para eu já saber para onde eu vou vermelho nessa é muito importante essa aqui é eu vejo tudo que tem nas galáxias na nos sistemas em volta até seis anos-luz de distância mas custa mil essa que eu vou pular por enquanto e aqui que eu posso fazer aqui vai vermelha aqui vai vermelha aqui eu posso fazer na mão para aumentar a minha capacidade de inventário essa aqui vai vermelha vermelha essa para fazer blueprints maiores é não por enquanto não vermelha vermelha e vermelho daqui para baixo vai tudo vermelha mesmo aqui não tem nada que é que é barato não daqui para baixo amarelo aí já fez a pesquisa de plasma já show de bola perfeito galera é isso finalizando episódio por aqui deu bom produção aí torando a gente se vê no próximo episódio estamos pesquisando automaticamente valeu falow